Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram pelos ídolos, nós hoje temos um vídeo de maquilhagem, mas temos um vídeo de maquilhagem muito especial porque nós vamos estar aqui a experimentar, a testar a nova paleta diferente. Na verdade não é nova porque no dia em que eu a comprei eles lançaram uma nova coleção. Mas antes de começarmos com este vídeo malta, vocês já sabem o que é que tem que fazer. Deixar o seu like aí embaixo, se inscrever ao canal e ativar também o sininho das notificações. Não se esqueçam de passar lá no Instagram e seguir-me por lá no utilizador. És ver o gentil e agora sem mais demoras, bora lá começar com este vídeo. Entretanto, nós hoje temos aqui uma assistente que é a Arya, que se calhar estão a vir porque ela está a mexer em sacas. A Arya estava só a chorar compulsivamente, não queria ficar sozinha na sala com a Phoebe. Portanto, ela não estava sozinha, mas não queria ficar lá com a Phoebe, então está aqui a fazer-me companhia. Como eu estava a explicar, esta paleta não é propriamente a última que saiu em relação a esta coleção dos Friends com a Makeup Revolution. No dia em que eles anunciaram esta coleção, eu recebi tantas, mas tantas mensagens de vocês a pedir para eu experimentar esta paleta que quando a paleta veio assim ao ar, não é? Quando saiu, eles não lançaram só uma paleta, também lançaram batons, lançaram um espelho que eu quero tanto e lançaram outras coisas, tipo acessórios e assim, e então eu fiquei à espera do dia de lançamento e fiquei ali à espera para comprar. Problema! Tal como eu estava à espera, muita gente também estava à espera e eu não consegui comprar. As coisas ficaram logo todas esgotadas, eu não consegui pôr a minha mãozinha em absolutamente nada. Nícles! O que me deixou muito triste, pois entretanto eu vi que estava disponível na Primor, mas já tinha passado algum tempo e depois fiquei assim, será que ainda vale a pena? Será que as pessoas ainda vão querer ver? É que já não é propriamente uma novidade, mas depois eu pensei, não Joana, é que eu queria mesmo esta paleta. Vocês sabem que eu adoro Friends e eu quando vejo uma coisa dos Friends, seja uma camisola, seja umas calças, seja uma almofada, eu quero tudo e como eu sou uma pessoa que adora maquilhagem, sou uma pessoa que adora Friends, isto era a combinação perfeita. Portanto eu pensei, não Joana, vais comprar e vais experimentar em vídeo porque de certeza que ainda vai existir alguém que vai querer ver. Problema! Eu comprei, paguei e no mesmo dia, ao final do dia ou no dia a seguir, eles lançaram uma nova coleção com os Friends. E eu só fiquei a sério? Agora que eu consegui comprar a outra, é que vocês lançam uma nova, enfim. Mas pronto, eu já tinha comprado esta, portanto devemos experimentar esta, quem sabe eu depois não compro a próxima. Ou então quando eu for comprar a próxima, eles já lançam uma terceira, não é? Nunca se sabe, porque a minha sorte nunca se sabe. Então esta paleta da Revolution é em parceria com os Friends, que é uma série que por esta altura já todos deviam saber, já todos deviam conhecer e já todos deviam ter visto. Em relação a esta paleta, deixem-me aqui verificar o preço antes de abrir-me. Eu sei que ela estava em promoção, eu comprei na Primor porque na MAC Beauty ela continuava esgotada quando eu comprei. Eles com esta paleta aqui também lançaram três pequeninas que estão lindas. Eu comprei esta paleta no site da Primor por 17,99€, atualmente ainda está a esse preço e eles dizem que ela custa normalmente 21,99€, que é um pouco mais caro do que as paletas normais da Makeup Revolution, o que eu compreendo perfeitamente, visto que é uma parceria, eles também têm que pagar o nome, não é? Para poderem colocar aqui Friends, eles têm que pagar bem, têm que pagar a preço de ouro. Agora, eu só quero saber se a qualidade é boa e se vale a pena. Eu não acho que seja uma paleta cara, até porque ela traz 24 sombras e depois ainda traz... Temos aqui estes três tons maiores que eu acho que são iluminadores, não sei, vamos abrir e já ver. Mas pronto, todas as formas, eu acho que pela quantidade de sombras, não é uma paleta cara, mas sem dúvida que é mais cara do que o normal. A nível de packaging, por fora, está lindo e maravilhoso. Eu estou muito curiosa para ver como é que ela é por dentro, porque deu-me a entender que pelas fotos ela é de lata. Oh meu Deus, é tão linda! Confirma-se, é uma paleta assim, de lata. Eu acho que mesmo para quem gosta dos Friends, para quem é colecionador de maquilhagem ou de coisas dos Friends, acaba por ser uma peça de coleção muito bonita. Novamente, packaging 5 estrelas. Vamos então agora aqui abrir a paleta e ver como é que ela é por dentro. Oh meu Deus! Olhem para isto, tão linda! É uma paleta que fazia falta na minha coleção, eu não tinha estes tons. Não, eu tenho estes tons em muitas outras paletas. Mas acaba por ter uma paleta bastante fixe, para quem não tem muitas, acaba se calhar por aqui conseguir ter todos aqueles tons mais do dia-a-dia. Outra coisa muito boa é que tem um espelho. E não é um espelho qualquer, é um espelho gigante. E estes três tons aqui do meio, realmente parecem-me ser iluminadores. Nós temos sombras matte, temos sombras com brilhos e como eu vos digo, eu acho que temos um pouco de cada tom. Eu vou tentar fazer um olho um pouco mais diferente. Se calhar vou fazer um olho mais alaranjado e com este amarelo, parecer um pouco diferente daquilo que eu costumo de fazer normalmente. Mas sem dúvida alguma, com esta paleta nós conseguimos fazer aquele look bem básico, assim em tons de castanha ou em tons de rosa. Mas depois também temos um pop de cor, por exemplo este azul, acho que é um pop de cor bem bonito. Outra coisa que eu tenho que falar é em relação ao nome das sombras. Todos os nomes das sombras são nomes de personagens da série, pelo aquilo que eu estou a perceber. Até o Gunter tem uma sombra. Meu Deus, até o Ugly Naked Guy. Aqui fora da paleta eles escreveram The One With, porque todos os episódios dos Friends começam exatamente assim. The One With Rachel ou qualquer coisa. Eles começam todos os episódios desta forma. Achei que também era um pormenor bastante engraçado. Olhem, para uma pessoa que gosta de Friends, esta paleta é assim, é certa, não é? É um tiro certeiro. Agora, resta-nos ver a nível de qualidade. Mas eu gosto bastante da qualidade da Makeup Revolution. Malta, eu tenho que fazer isto. Adoro. Sem mais demoras, vamos começar então a fazer os episódios. Vou começar a fazer os episódios deste lado, depois faço-os do iluminador e depois deste lado da paleta. Esta paleta aqui é constituída por sombras e por pigmento compressado. Vou, mas é começar aqui com os swatches, porque eu quero começar a maquilhar-me. Bem, as sombras são muito cremosas. Ah, eu tenho um abraço manchado, porque eu estive a gravar um outro vídeo para vocês, onde eu já fiz swatches. Na verdade, toda esta maquilhagem foi meio que uma reciclagem, porque eu já tinha feito a minha maquilhagem toda e depois tentei só desmaquilhar-me aqui na zona dos olhos. Por isso é que as coisas estão um bocado estranhas. Malta, para tudo, olhem-me só por este dedo. Oh, que incrível! Temos então aqui os swatches da primeira parte da paleta. Temos então aqui os swatches da última parte da paleta e faltam só os swatches do iluminador. E aqui estão os swatches dos 3 iluminadores que vêm na paleta. Então, a nível de swatches, incrível! Adorei! Acho que dá perfeitamente para vocês entenderem pelo meu braço. Que eu adorei! As sombras parecem ser bastante pigmentadas, sejam as sombras matte, sejam as sombras com brilho. Amas me pareceram muito pigmentadas. A forma das metálicas é aquela fórmula que eu gosto, aquela fórmula cremosa, que acaba por ter muito mais intensidade a nível de brilho e pigmentação. E os mattes também me parecem ser bastante cremosos. Mas pronto, isto é a nível de swatch. Agora vamos passar para o meu olhito e vamos pôr isto tudo aqui à prova. Sabem o que mais? Eu vou trocar de camisola. Estou a sentir assim uma camisola mais de outono, tendo em conta o olho que eu estou a planear fazer. Eu já volto. Agora sim, acho que está a melhor. Eu sinto que esta camisola vai fazer assim um bom match com as cores que eu estou a pensar utilizar, inclusive este amarelo. Vamos começar por este tom aqui. E eu vou aplicá-lo por cima do meu côncavo e também no meu côncavo. E então, em relação a este primeiro tom, não tenho absolutamente nada a apontar. Ele é pigmentado e está a esfumar bastante bem. Ele está a ficar exatamente como eu tinha idealizado na minha cabeça. Vocês não estão a entender? Eu estou tão excited para gravar este vídeo. Eu já tenho esta paleta aqui em casa há algum tempo. Visto que já não era uma novidade, novidade, eu tive que dar prioridade aos outros vídeos que já estavam e que já estavam planeados sair e agora é que está a sair este vídeo. Eu não aguentava mais. Eu precisava mesmo testar esta paleta. Bom, primeiro tom aplicado. Agora, eu acho que vou já aqui navegar na Phoebe, que é a laranja... By the way, vocês sabem que a minha cadela se chama Phoebe, certamente. E a minha cadela chama-se Phoebe exatamente por causa dos friends, da Phoebe, dos friends. Vou então aqui à Phoebe, que é o tom laranja, é o tom mais vibrante de toda a paleta. Gosto! Gostei muito deste laranja. Por norma, os laranjas mates. Eu sinto que são sempre muito difíceis de terem um bom pigmento. E até acho que esta sombra tem muito pigmento, ainda para mais quando temos em conta que é uma paleta acessível. Vamos com tudo e vamos passar então aqui para o Frank, que é este amarelo. É um amarelo, meio que amarelo torrado. Eu acho que é um tom completamente de outono. Eu sinto, é que com o pincel... Já, isto não vai resultar muito bem. Eu vou fazer mesmo com o dedo. Ou seja, eu vou aplicar mesmo diretamente com o meu dedito. Eu estou a gostar. Estão a ver o que eu estava a sentir? Estão a ver porque é que eu precisava de uma camisola diferente? Estou a gostar muito. Eu depois vou, se calhar, aplicar um castanho mais escuro aqui na zona do triângulo externo, só para dar aquela definição. Vocês sabem que eu gosto mesmo daquele contraste entre o escuro e o claro. Agora, vou então passar o castanho. E para o castanho, vou utilizar este tom aqui. E como eu vos disse, eu vou aplicar aqui na zona do canto externo. Vou concentrar mesmo este tom que é assim nesta zona. Ai, estou mesmo a sentir este olho. Este olho está a chamar o outono. Na verdade, o outono não é quem mais está a acabar, mas pronto. Malta oficial. Eu estou apaixonada por este look de olhos. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu antes não era assim uma pessoa destes tons, destes amarelos. E ultimamente tenho adorado utilizar. Desde que eu experimentei. Foi num vídeo com vocês que eu experimentei, acho eu. Desde então tenho utilizado imenso esta conjugação. Agora, vamos dar aqui uma pausa. Eu vou aplicar a minha máscara de pestanas e depois já volto aqui para nós terminarmos o olho, ou seja, aplicarmos a sombra por baixo. E também para experimentarmos os iluminadores. Sim, eu sei, eu tenho iluminador, mas eu já vou tratar disso e já vou tirar tudo. Vamos então aqui terminar a maquilhagem de olhos. E... Ai, opa, este pele está um bocado difícil de abrir. Já está. Eu vou aplicar aqui o amarelo por baixo da linha de água inferior. Eu estou muito estranha neste momento. Ai, eu devia ter posto só o laranja aqui embaixo. Acho que tinha ficado muito mais fixe só aplicar o laranja. Whatever. Vou aplicar agora o laranja, que é aquele tom, o Phoebe. Aliás, a Phoebe. E vou aplicar aqui por baixo. Meu Deus. Vamos então passar para o iluminador. Já limpei aqui esta zona. Está livre de iluminador. Este iluminador tem um subtom meio que rosado, mas eu acho que este vai ser demasiado escuro para mim. Deixem-me fazer aqui o swatch outra vez. Sim, é demasiado escuro para mim. Portanto, vai ter que ser aqui o rosado. Eu, por norma, prefiro iluminadores assim com o subtom mais dourado e não rosado. Mas no swatch ele parecia muito bonito. Portanto, vamos experimentar. Uau, ele é bastante pigmentado. Eu estou com uma mão muito levezinha e está a ficar muito intenso. Meu Deus. Este sim dá para ver do espaço. Fiquei fã deste iluminador. Preciso só de um pincel mais pequenino para colocar aqui no canto interno do olho. Meu Deus. Estou fã deste iluminador. Vou aproveitar e passar aqui no arco da sobrancelha. E já agora vou passar aqui. Sim, porque nós agora vamos passar para o batom. Para finalizar a maquilhagem, vou passar então o batom. Estou em deciso entre estes dois. Este é da Sephora e é o tom 27. E este é da Too Faced. Veio num pack que a minha irmã me ofereceu no Natal, que trazia uma paleta que tinha um formato macadinho, muito bonita. Este tom aqui chama-se Gingerbread Man. Eu não sei se ele se vende separado ou não. E é um batom mato. Agora o problema. Este batom claramente vai ficar muito melhor nesta maquilhagem. Só que eu não gosto de ver este tom nos meus lábios. Sinto que os meus lábios... Os meus lábios não. Os meus dentes ficam muito amarelos. E portanto eu estava a sentir aqui mais este castanho escuro. Mas não sei se vai ficar muito bem. Vamos experimentar. Meu Deus, ele é bem escuro. Provavelmente devia usar um lip liner. Agora nos lábios ele nem está a parecer um castanho escuro. Está a me parecer mais um bordô bem escuro. Está muito mal aplicado. O que está a acontecer? Ok, realmente isto não era o tom que eu estava à espera. Eu estava à espera de um castanho. Eu acho que vou experimentar. E atenção que isto pode correr muito mal. Provavelmente vai correr muito mal. Vou experimentar aplicar este no centro dos meus lábios. Vamos ver como é que isto sai. Nem ficou mal de todo. Até gosto. A minha maquilhagem está terminada. Eu agora vou continuar com o meu dia. No final do dia eu volto aqui. Para vos dar então o meu update final em relação às sombras. E também aqui ao iluminador para darmos a pontuação a esta paleta. E para vermos se esta paleta é uma bechicha ou não. Estou de volta malta para dar aqui o update final. Já estou de pijama. Já passaram não sei quantas horas. Mas demasiadas horas. E está agora na hora de eu retirar a minha maquilhagem. Fazer a minha skin care. E ir para a camita. E então antes disso. Vamos aqui observar tudo perto. Eu hoje cheio de casa. Vocês entretanto devem-se a perceber que eu estou com umas unhas diferentes. Eu fui fazer as minhas unhas. E por causa disso estive com máscara. E a máscara acaba sempre por roçar aqui um pouco na zona do iluminador. De todas as formas este iluminador está brutal. E eu recebi elogios no meu iluminador. Eu baixei agora aqui um pouco a luz só para vocês conseguirem ver melhor. Olhem aí. E o iluminador continua aqui assim forte. Veio para ficar. Estou a gostar. Em relação aos meus olhitos. Está tudo igual. E ai não sinto diferença. Está tudo igual. Eu acho que a sombra do meu olho está exatamente igual quando eu apliquei. E vai eu vou fazer as contas. Quantas horas passaram? Mas acho que neste momento é meia noite e qualquer coisa. Eu tenho esta maquilhagem para ir a 8, 9 horas. Já passou muito tempo. As sombras estão impecáveis para sombras que eu já tenho há tanto tempo no olho. Sabem o que é que eu tenho a dizer? Esta paleta para mim está mais que aprovada e sem dúvida que é uma mega pechincha. A nível de pontuação vocês adivinharam. Eu vou-lhe dar 5 estrelas. Não só obviamente pelo packaging por ser dos frente. Mas também porque realmente a qualidade é boa. E vocês também puderam comprovar isso. É pigmentada. É fácil de esfumar. E dura. Nós não podemos pedir mais nada por este preço. Ai a sério. Eu não consigo parar de olhar para o meu iluminador. Vocês estão a sentir este iluminador ao fim de tantas horas e está assim neste estado. Enfim, estou sem palavras malta. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E sem dúvida que esta paleta dos frente é uma autêntica pechincha. Se vocês quiserem que eu experimente assim mais paletas específicas, coisas de maquilhagem, marcas de maquilhagem específicas, deixem aí nos comentários para eu saber. Não se esqueçam obviamente de deixar o vosso like em baixo, subscrever ao canal e ativar também o sininho das notificações. Passem pelo Instagram, sigam por lá o meu iluminador Esbina Gentil. E agora está na hora de eu-me despedir desta maquilhagem e despedir-me também. Despedir-me. Ai, isto hoje não está nada fácil de falar. Ai malta, o próximo vídeo que vai sair já vai ser relacionado com o Natal. Mas não digo. Tenho que esperar para ver. Dia 1 de Dezembro temos aqui encontro marcado no canal. Novamente, despedir-me de vocês. Dar-vos um beijinho porque nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.